Ele queria muito aquele trabalho. Aquela profissão era dos seus sonhos. Muito jovem, cheio de planos, esperanças, ideais, deixou de lado em posições de família, adiou projetos e mergulhou de cabeça naquele mundo no qual ele pretendia viver pra sempre. No começo ele quase desanimou. Era difícil entrar naquele meio. Profissionais antigos, bem posicionados, os de sempre. Torciam o nariz, viravam as costas, não queriam muito envolvimento com ele. Com outros como ele, novos, inexperientes, sem treino, o mercado exigia gente treinada e rápida pro trabalho. Era difícil conseguir uma participação. Ele não sabia todas as regras daquele ambiente e estava tentando se familiarizar, tentando se inteirar, se encaixar, se adequar, tentando ser aceito. E isso era o mais difícil. Quem é esse aí? Nunca ouvi falar. Por que está participando do nosso trabalho? Ah, deve ser porque faz mais barato que nós, os de sempre, né? E na verdade isso acontecia mesmo. Ele acabava fazendo pequenos trabalhos, participações desimportantes e o custo do trabalho dele acabava sendo menor. Sem saber, ele burlava regras. Mais tarde descobriu que estava transgredindo essa ou aquela norma. Os de sempre alegavam com tanta segurança que aquilo era a lei que ele acreditava. Sem verificar. Sem meios pra descobrir. Não era lei nenhuma. Era apenas uma norma interna, um combinado, uma praxe. Mas ele engolia a informação de que era a lei e pronto. Com o tempo, aprendendo aqui e ali, ele foi descobrindo que realmente estava passando por cima de uma coisa ou outra. Em cada lugar onde ele ia exercer o seu sonho, havia uma transgressão diferente, que era a condição sine qua non para que os nunca ouviu falar pudessem estar lá. Com os de sempre, não se tentavam aquelas pequenas transgressões. Só as grandes. E grandes transgressões não se comentam, não aparecem. Um de sempre não acusa, outro de sempre. A irmandade se protege. Mas os nunca ouviu falar apareciam. E ele ainda era um nunca ouviu falar. Qualquer deslize dele era notícia e motivo para bloqueios. Mesmo com toda dificuldade que um nunca ouviu falar tem que enfrentar, ele insistiu. Se manteve apegado ao sonho. Ele ia pertencer àquele mundo. Sua intenção inicial era simplesmente entrar, participar e ser reconhecido pelo que fizesse. Agora ele já estava mais calejado e sabia que a única maneira segura de se manter no sonho era se tornar um de sempre. Mas ele já havia feito tanta coisa que os de sempre consideravam pecado mortal. A princípio, por ignorância. Depois, por medo de perder a migalha que havia conquistado. O tempo foi passando e ele, talentoso que era, foi mostrando que podiam arriscar nele. Que já havia aprendido, ao menos o básico, que podia alçar voos um pouco maiores. Foi se encaixando, tendo oportunidades. Dez anos haviam se passado. Ele já tinha deixado de ser oficialmente um nunca ouviu falar. Mas os enganos do passado ainda estavam grudados na pele dele. Dentro das roupas dele. Escorrendo pela grafia do nome dele. Era difícil se livrar daquilo. Os de sempre eram implacáveis. Ele ainda sofreu por mais alguns anos os freios rasgando a sua boca. As rédeas impedindo o seu progresso. As esporas ferindo o seu flanco pra que ele corrisse pra longe. Mas ele resistiu. Agora mais velho, mais experiente, mais político, mais esperto, mais vivido, ele já tinha aprendido as verdadeiras regras do jogo. Já tinha entendido como é que se cometem os grandes pecados em particular e como se recriminavam publicamente os pequenos. Ele já tinha treino profissional pra fazer bem o trabalho. Já tinha segurança suficiente pra encarar desafios. E já tinha relacionamentos que bastassem pra conseguir chamados e colocações. Mas ele ainda estava no limbo. Ainda não era visto como um de sempre. Um dia ele viu surgirem novas pessoas. Novos jovens com planos, esperanças e ideais. E claro, com desconhecimentos, com enganos, com erros, com impropriedades. Um desses jovens estava batalhando a sua entrada no mercado e alguém perguntou O que é esse aí, hein? E instintivamente ele soltou a resposta esperada. Nunca ouvi falar. Olhares interessados se voltaram pra ele. Alguns profissionais que ele passou a vida admirando começaram a desenvolver teorias com ele. os comentários das pessoas em volta passaram a incluí-lo e a sua opinião começou a ser pedida e ouvida. Ele então pra solidificar o momento pra não deixar a oportunidade escorrer pelos seus dedos complementou. Deve tá aí porque é baratinho. Naquele momento ele atingiu o ápice. Tornou-se imediatamente um de sempre. Dali em diante ele passaria a viver no tão sonhado Olimpo. Mas dentro dele no mesmo instante morria um jovem cheio de planos esperanças e ideais que tinha lutado muito pra se manter à tona por mais de uma década.